Hoje eu vou trazer um montão de perfumes contratipos masculinos e femininos inspirados em grandes marcas mundialmente conhecidas que são pouco comentados aí no universo da perfumaria, tá? Alguns deles bem fora do radar, quase ninguém fala desses perfumes mas tem excelente qualidade e uma ótima similaridade também. Tá curioso? Tá curiosa? Então vem comigo! E aí pessoal do canal Júnior Barreiros, tranquilo gente? Beleza? Bom, sejam bem-vindos ao canal que é a maior referência de perfumaria no Brasil. Desculpem um pouquinho esse lance do eco e tudo mais, eu tô tendo que gravar aqui nessa região da cozinha aqui da minha casa que é o único lugar hoje que tá disponível pra fazer uma gravação pra vocês. Mas o que importa é o que eu vou mostrar. Vários perfumes masculinos e femininos, são perfumes contratipos inspirados em perfumes importados bem caros, mas esses aqui com precinhos bem pequenininhos que cabem no seu bolso e o que é melhor, perfumes pouco comentados. Quase ninguém fala desses perfumes contratipos que eu vou trazer aqui pra vocês. Mas são excelentes, tem ótima qualidade e o mais importante, tem uma similaridade muito alta com os perfumes importados aos quais eles se inspiram, tá bom? Então não perde tempo, já se inscreve no canal, deixa o like, clica no sininho pra receber as notificações e olha só, deixa aqui nos comentários se você já conheceu alguns desses perfumes que eu vou trazer aqui hoje, tá bom? Vamos trocar ideia e bora começar o vídeo. Eu vou começar trazendo dois perfumes femininos importados também, mas inspirados em grandes marcas bem conhecidas. Dá uma olhada nesse frasco de perfume. Vocês já viram esse perfume por aí? Vocês já viram essa caixinha lindinha por aí? Praticamente ninguém nunca falou dessa fragrância aqui. É o perfume Sweet da New Brand, que é inspirado no Tuile de Hermès. Olha, vou deixar a fotografia passando aí pra vocês. Bom, o frasco desse perfume da New Brand já faz a gente ter vontade de adquirir, de comprar, né? Olha que coisa mais linda, gente. Esse lacinho, essa tampa, o frasco é super pesadão. E nós temos aqui um perfume muito requintado, muito sofisticado e muito parecido, sim, com o Tuile de Hermès. É uma fragrância onde a tuberosa reina bastante, tá? Então é um floral feminino bem intenso. Mulheres, homens que gostam muito de tuberosa. Esse floral marcante, imponente, realmente bem invasivo. Vão adorar essa fragrância aqui. Traz também um lado fresco do gengibre presente e um adocicado amadeirado da madeira de sândalo, tá? Perfume, meu, barato demais, cara. Acho que tá abaixo da casa de R$80, R$70, mais ou menos. Eu vou deixar o link na descrição do site Guel Niche que tem esse perfume aqui. Tem cupom de desconto e tudo mais. Bom, nesse precinho, nesse frascão gigantesco de 100ml e muito parecido com um perfume de Hermès, cara, vale cada centavo. Vale muito a pena conhecer. O próximo feminino tem um desafio aqui. Eu vou mostrar o perfume pra vocês e vocês vão deixar nos comentários aqui em 5 segundos quanto você acha que custa esse perfume só pelo frasco dele. Dá uma olhada aí no frasco desse perfume. Olha isso. Pesado, imponente, com uma tampa lindíssima, também bem pesada. Olha só que tampa linda. É o Gold Shell de Lancôme. Bom, se você falou que pelo frasco do perfume, pelo glamour envolvido aqui e também a caixa, deixa eu mostrar a caixa aqui pra vocês. Olha só. Uma caixa branca, quadradona, bem bonita, bem grande, com um lacinho aqui dourado. Olha só o acabamento disso. Eu tenho certeza que, olhando pelo frasco, vocês imaginaram que esse perfume custasse aí pelo menos uns R$200. É um perfume importado, bonitão, cheiroso pra caramba. Não. É muito baratinho. É um perfume na casa de R$89, aproximadamente. E muito parecido, extremamente similar ao perfume Euphoria ou Euphoria, ou de parfum de Calvin Klein, o perfume feminino. Maravilhoso. Aquela notinha de romã, meio licorosa, aquele azedinho frutado gostoso, com uma base bem amadeirada. É um perfume adocicado na medida certa, mas ele é bem imponente, ele é bem sexy, é bem sensual, né? Assim como é o perfume de Calvin Klein, o Gold Shell se comporta dessa maneira, tá bom? Então, barato pra caramba, tem cupom de desconto, é um contratipo que praticamente ninguém nunca comentou aí nos grupos de Facebook, ou mesmo em vídeos aqui no YouTube, e não tem como não aproveitar. Um perfume de CML, em concentração ou de parfum, nesse precinho, nessa apresentação, e muito sexy, parecido com Euphoria de Calvin Klein. Fala mais o quê, gente? Esse você tem que conhecer. Agora eu vou mostrar dois perfumes contratipos da Sacrato, começando com o masculino número 31, inspirado no Ferrari Black, no Scuderia Ferrari Black. Olha, ele é muito parecido com o Ferrari Black, aquela combinação de maçã, de baunilha, de canela, tá muito presente aqui. Só que ele tem melhor performance que o perfume importado. E isso, muita gente me pergunta, Júnior, fala um perfume parecido com o Ferrari Black, mas que fixe melhor, porque a fixação do Ferrari Black é muito fraca. E tá aqui, ó, fixa mais, é muito parecido, realmente é um inspirado de alta qualidade, e dificilmente alguém comenta de um perfume contratipo interessante do Ferrari Black. E tá aqui, o número 31, da Sacrato, ainda tem 10% de desconto, eu vou deixar o link na descrição, tá? Tem essa possibilidade de frasquinho de 15ml, que é o que eu tô mostrando aqui pra vocês. Se você gosta do Ferrari Black, mas não gosta da fixação, da projeção dele, essa aqui é uma ótima alternativa. O próximo contratipo da Sacrato, que quase ninguém comenta, é o número 65, inspirado no Angel, tradicional, feminino, de Thierry Mugler. Gente, é muito parecido, só que é um perfume um pouco mais comportado, tá? Aquele patchouli bem agressivo lá do perfume Angel, aqui é um pouquinho mais controlado. Tem esse patchouli com baunilha, com caramelo, esse lance meio achocolatado que aquele perfume tem, tá presente aqui também. E a similaridade é muito alta. Muita gente também me pergunta sobre um contratipo interessante do Angel de Mugler, e esse aqui é uma ótima alternativa. Ele fixa bem, ele projeta bem, é um perfume inspirado de altíssima similaridade, com bom custo-benefício, e que você vai alcançar mais vezes durante o ano do que o perfume importado, que é um perfume realmente bem intenso. Esse não é tão bombástico, ele fixa bem, mas não deixa aquele rastro tão gigantesco quanto o perfume Angel de Mugler, mas a qualidade, a similaridade é acima de qualquer prova, tá bom? Minha esposa, que adora o Angel, tem utilizado já bastante esse perfume aqui. Eu acho que nos próximos meses eu vou mostrar esse frasco aqui já pela metade pra vocês. Fica a dica, hein? Agora eu vou mostrar dois perfumes da Nuance pra vocês, começando pelo número 25, meu mais novo queridinho da Nuance, tá? É um perfume masculino, mas mulheres vão conseguir alcançar tranquilamente. Ele é inspirado nesse carinha da fotografia aí, o perfume Jopi Nightfly. É um perfume importado que eu não tenho mais hoje na coleção, mas que eu utilizei uns 3 ou 4 frascos desse perfume até secar. Gente, eu era viciado no Jopi Nightfly, tá? Era um perfume que eu usava, assim, 2, 3 vezes por dia, porque essa lavanda com notas cítricas é um perfume delicioso, um cheiro de limpeza muito gostoso. Por isso eu falo pra vocês que essa lavanda se comporta muito bem tanto em peles masculinas quanto em peles femininas, e ele tem uma ótima similaridade com o Jopi Nightfly, tá? Vou usar muito essa fragrância aqui. É muito indicado pra você que mora em regiões muito quentes do Brasil, que faz muito calor. É um perfume delicioso, tá? Performance também tem se mostrado muito boa na minha pele. Eu comprei essa semana lá no site da Nuance esse perfume aqui. Não sei se a Nuance vai continuar fabricando essa fragrância. Você veja que ainda tá no frasco antigo, né? Todos os perfumes da Nuance estão sendo transferidos para uma nova apresentação, novos frascos. Como esse aqui, até o presente momento, ainda não passou por essa reformulação de apresentação, pode ser que ele não acompanhe a evolução e fique pra trás. Seja descontinuado pela Nuance. Então, corre lá pro site se você gosta muito de perfumes cítricos, aromáticos, alavandados, porque é uma delícia, muito parecido e pra usar o ano todo. O próximo perfume da Nuance é o número 35, inspirado no Eternity masculino de Calvin Klein. Procurei esse frasco aqui, não consegui localizar. Não sei o que aconteceu. Não sei se uma das meninas pegaram aqui o frasco, mas enfim. Eu tenho ele perdido em algum canto aqui e é um perfume delicioso. Além de ser muito similar ao Eternity, que é uma fragrância que eu gosto bastante, ele tem esse lado também muito fresco, muito aromático. A exemplo do que eu mostrei antes, do contratipo do Jope Night Fly, também tem muita lavanda, mas aqui no contratipo e também no perfume importado de Calvin Klein, é um perfume um pouco mais verde. Ele tem uma pegada mais herbal, com esses cítricos, aromáticos, numa pegada um pouquinho mais perfumaria clássica, tá? Acho que o Jope Night Fly é um pouquinho mais moderno. Mas também encaixa muito bem pra homens e mulheres. É um perfume agradável, gostoso, refinado. Aquele cheiro de homem limpo, de homem que se cuida. É um perfume delicioso, bem fora do radar. Praticamente ninguém fala desse perfume contratipo e eu indico muito. Agora algumas indicações da In The Box Perfumes pra vocês. Começando pelo Green Pool. É isso mesmo, eu tenho dois frascos do perfume. É um contratipo do Polo, o Polo Verde tradicional de Ralph Lauren. Tenho na apresentação antiga, aqui do pessoal da In The Box Perfumes. Tenho nessa apresentação um pouquinho mais recente e agora tem ainda um novo frasco. Mas assim, o líquido não mudou, tá gente? É o mesmo perfume, só mudou a apresentação. Maravilha! É o melhor contratipo disparado do Polo Verde de Ralph Lauren. Então, se você gosta daquela pegada bem herbal, bem agulhas de pinheiro, couro, tabaco, tá aqui uma excelente opção pra vocês. E olha, esse perfume fixa, gruda na alma. Não é que ele fixa bem na pele, é na alma. Não sai nem com banho, gente. A roupa que você utilizar, esse perfume aqui da In The Box, você não tem como utilizar outro perfume no dia seguinte, ou dois ou três dias depois. Ou você coloca pra lavar, ou usa o Polo aqui de novo, o Green Pool, porque realmente não vai sair da sua roupa de jeito nenhum. Fixa muito bem, projeta muito bem, é muito parecido com o Polo Verde. Tem altíssima qualidade, muito concentrado. Perfume em concentração ou de parfum, que eu indico pra caramba. Bom, contratipo de um dos meus queridinhos aqui da coleção. Claro que eu tenho que colocar essa lista aqui pra vocês. Mais um contratipo masculino da In The Box, depois eu mostro um perfume feminino pra vocês. Esse aqui é o Terra, que eu tenho também na apresentação antiga, mas já tive chance de sentir novamente esse perfume na apresentação mais recente da In The Box. E o perfume é o mesmo, tá? Não mudou absolutamente nada. O Terra é contratipo do Terre d'Hermesse. E muita gente me pergunta de um bom inspirado, um bom contratipo do Terre d'Hermesse. Isso aqui é maravilhoso, gente. E é um perfume mais fora do radar também. Além de cheirar muito parecido com o Hermès, cara. E o perfume Terre d'Hermesse é uma das fragrâncias designer que eu tenho na coleção que mais tem qualidade. É um perfume impressionante, daqueles que você marca presença, marca território. Você realmente vai passar essa vibe, essa sensação de um homem bem-sucedido, de um homem de sucesso, um homem decidido, que toma decisões na vida da maneira mais correta possível. E é um perfume maravilhoso, gente. Um perfume que vai reunir realmente essas condições amadeiradas de vetiver, o cítrico de laranja. É um perfume mais terroso, amadeirado de base. Delicioso. Fixa muito, projeta muito, muito parecido com o Terre d'Hermesse e bem fora do radar. Praticamente ninguém fala desse perfume aqui. E um perfume feminino bombinha da In The Box, que praticamente ninguém fala, ninguém comenta, é o perfume Alien, contratipo do Alien Feminino de Mugler. Olha quantas meninas usaram desse perfume. Isso aqui é uma bomba atômica. Esse perfume é para as mulheres que gostam de deixar rastro mesmo, gente. Ele é muito potente, é muito forte. Pensa em uma nota de jasmin potente. Agora multiplica por 10. É o que a gente tem aqui nessa fragrância. Um jasmin floral, branco, adocicado, ambarado, muito similar ao Alien. E é um perfume que realmente é muito marcante. Para climas assim de outono, inverno, ambientes noturnos, né? Clima mais ameno, mais friozinho, ele vai se encaixar muito bem. Eu não recomendo tanto para o calor ou para você que mora em regiões muito quentes do Brasil, que é um perfume assinatura. Esse não é para usar todos os dias. Para ocasiões especiais, para balada, para marcar presença, para encontro romântico, mas cuidado com as borrifadas aí, que o bicho é uma bomba, viu? Agora três perfumes contratipos da Tera Cosméticos para fechar esse vídeo para vocês, começando por esse masculino aqui, o perfume Arcoi, inspirado no Iceman de Mugler. Praticamente ninguém fala desse perfume. Não sei porquê, tá? O Iceman já é um perfume bem fora do radar, tá? O perfume importado já quase ninguém comenta. O contratipo, então, nem se fala. Pensa num patchouli mais canforado, com algumas notas mais frescas, com lance especiado, uma noz moscada bem fresca também aqui presente. E é um perfume que tem uma performance incrível, gente. Por ser uma fragrância mais fresca, um pouco mais leve, mesmo sendo mais amadeirado, com uma base almiscarada, ele é um perfume leve, que você pode utilizar com uma assinatura sem problema. Ele fixa e projeta pra caramba. É um perfume contratipo de alta qualidade, com alta similaridade. Eu tenho aqui o perfume Iceman. É um dos queridinhos da minha coleção e um dos que eu sempre que mostro o frasco do perfume, o pessoal, nossa, mas que perfume é esse? Nunca vi esse perfume de Mugler? Nunca ouvi falar dessa fragrância? Espetacular o importado, espetacular também o contratipo. E se você quer uma assinatura aí meio fora do radar, ótima fragrância pra você. O próximo contratipo masculino da Terra Cosméticos é o perfume Paros, que é inspirado no L'Odyssey Pour Homme, tradicional de Semiac. Inspirado em um dos grandes clássicos da perfumaria masculina em todos os tempos, considerado por muitas pessoas o melhor cítrico aquático amadeirado masculino de todos os tempos, e o Paros é muito parecido. Olha, não liguem aqui pra esse frasco, que esse aqui faz tempo que eu tenho na coleção, tá? A apresentação aqui da Terra Cosméticos é com esse perfume aqui. Esse aqui é o frasco de 50ml, e o de 100ml é mais redondinho. Às vezes eu mostro esse aqui, você entra no site e fala, pô, não achei o perfume. É o mesmo perfume, só muda o frasco. E o Zou, aquele limão asiático cítrico bem potente, notas cítricas, aquele lance da Lotus, bem aquática, bem viva na pele. É um perfume delicioso, também muito requintado. Perfume pra usar todos os dias, todos os dias, tranquilamente mesmo. Se você mora numa região do Brasil que faz 50 graus, pode utilizar o Paros, que não tem problema nenhum. Fixa muito bem, projeta bem, um ótimo contratipo fora do radar, num perfume assim, importado, que fez muito sucesso, ainda é muito utilizado nos dias de hoje, mas já fez muito sucesso, mas que hoje em dia tá meio assim, deixado de lado, o pessoal parece que esqueceu ele um pouquinho, né? Deixou o Lodicei de lado pra adquirir outras fragrâncias, mas é um perfume atemporal, nunca vai sair de moda e esse contratipo aqui é muito top. E o último que eu mostro pra vocês é um perfume feminino, é o perfume Iraklia, da Tera Cosméticos, que é um perfume inspirado no La Vie et Belle de Lancome. Pô, mas o La Vie et Belle não é fora do radar, realmente não é. Concordo absolutamente contigo. Mas o Iraklia, praticamente ninguém comenta, ninguém fala que esse perfume da Tera Cosméticos é muito parecido com o La Vie et Belle, ninguém fala que ele tem ótima similaridade, muita qualidade, que tem uma performance absurda na pele, o que fixa e projeta isso aqui, não é brincadeira, ele ficou meio escondido aí, não sei por qual razão. Então agora eu tô trazendo ele à luz, pra que todos possam conhecer essa fragrância aqui. Perfume que tem uma nota de íris, atalcada, deliciosa, ele é um floral frutado, vai trazer algumas nuances do patchouli, de baunilha, com acordes florais bem interessantes. É um perfume que é muito vendido, né, quando a gente fala de perfume importado. La Vie et Belle é um campeão de vendas em todo o mundo, e sempre as pessoas estão procurando um bom contratipo. Então, se você não conhecia, não tinha ouvido falar ainda dessa fragrância aqui da Tera Cosméticos, eu digo pra vocês, é parecido sim, é similar sim, e tem uma excelente qualidade pra vocês, em performance e em similaridade também, tá bom? Gente, eu vou deixar todos os links aqui na descrição pra vocês, se tiver cupom de desconto eu deixo também, beleza? Tá tudo aqui certinho, linkado aqui pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, quem gostou se inscreve, deixa o like, clica no sininho pra receber novas notificações aí do canal, de novos vídeos, pra não perder absolutamente nada, participem também do sorteio que eu tô fazendo aqui com o Max Forte, vários perfumes importados de nicho, perfumes femininos, masculinos e tudo mais, depois dá uma olhada aí nesse vídeo, participe, que é o maior sorteio de perfumes que o YouTube já viu em toda a sua história, e eu volto num próximo vídeo se Deus quiser. Volte sempre ao canal Júnior Barreiros, o canal que é a maior referência de perfumaria no Brasil. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente!